Música Pouco né, do dia 5 de novembro pra cá Houve o que todo mundo conhece, rompimento, apreensão, desespero, pânico Primeiro teve uma onda de boatos né, que a gente não sabia o que iria acontecer com a gente Porque só sabia que vinha uma tragédia descendo o rio E a gente tem uma relação muito grande com o Rio Doce A gente tá aqui por causa do rio né, não é à toa Então todo evento cheia, seca, tudo que acontece com o rio tá diretamente ligado a nós Então a gente ficou muito preocupado que no primeiro momento vinha uma onda de lama Devastando tudo e tal Não se verificou Mas as pessoas procuraram adquirir água mineral Tudo que pudesse reservar água também né Vasiliames, caixas d'água etc e tal Pra poder se precaver porque nós temos uma cultura muito grande de uso né, em abundância de água E então de lá pra cá a gente tem passado maus bocados aqui Do rompimento da barragem até a chegada do material poluente aqui no Guandu A gente teve que se preocupar com a captação da água né, que até então era feita no Rio Doce há décadas né Desde 1950, na década de 50 Ou antes um pouco Aí a gente, passo, para e passo né Olhando pra a descida do material no Rio, fazendo as coletas de água e fazendo os exames né Pra saber o que que a gente ia enfrentar A gente também cuidou de fazer a captação alternativa Buscando outro manancial, no caso o Rio Guandu Pra abastecer toda a cidade São mais de 25 mil pessoas que dependem do tratamento de água aqui do nosso SAI E isso tudo sem, no primeiro momento, sem apoio nenhum né Da Samarco, Vale e BHP O que nos importa e o que a gente sempre está cobrando É que isso não pode entrar no rol dos casos, tantos casos né Do Brasil e do mundo Que caíram na impunidade Então hoje, já com quase um ano Se fala muito pouco nisso né A imprensa, a grande imprensa pelo menos Já não reserva quase nenhum espaço né Pra essa tragédia As recomposições, as reparações né As ações de limpeza da cara do Rio Repovoamento né Das populações que foram dizimadas aí De peixes, etc Também não se tem ainda notícia A gente não tem ainda notícia Do recurso para as ações previstas de recuperação E também daqui pra frente Pra evitar a poluição né Por exemplo, tratar o esgoto Desses municípios todos da cara do Rio Doce Então tudo ainda está muito Muito incipiente e muito sem resposta né A melhoria é do caminho E até a próxima